Eu sou fã de Maira Samoa. É maravilhosa, né? Eu não sei nem se eu não me lembro nem a melodia. Não pergunte por que eu vou embora Sou apaixonado por você Mas a sua falta de interesse em minha vida Me fez crer que eu não preciso de você Quando eu fico do seu lado, tô sozinho Se estou longe, eu fico perto de você Pois você está comigo na cabeça e no meu coração Mas me desculpe, amor, não tem mais condição De viver contigo já não vai sentir Eu não consigo ser tratado desse jeito, não Se eu ficar ao seu lado vai ser um castigo Vou machucar ainda mais meu pobre coração É bonito demais essa moda, tá louco? Meu pobre coração Meu pobre coração Maravilhosa, né? Essa música é minha e do Alain Rodolfo